Olha aqui gente, inundou a nossa casa, inundou a nossa casa, inundou a água de esgoto, a copasa, culpa da copasa, mexeu nessa porcaria dessa rua e piorou. Toda a água, a casa inteira, a casa inteira, olha esse banheiro, olha isso, entrou para toda a casa, toda a casa, toda a casa. Olha Jesus, oh meu Deus, olha só meu pai, olha só Jesus, olha aqui meu povo, olha aqui vocês veem, inundou a casa toda, toda, queima, olha.